Meninos, vem aqui! Pois não, moça bonita! Ô, rapaz, tava precisando de uns caba macho mesmo! Só de mim, porque esses outros aí não é macho não! Poxa, vamos ver quem é mais macho dos três! Poxa, eu que era? Pra vocês colocarem a Ferrari! Poxa, eu sei dirigir! Tirei habilitação mês passado! E foi? Poxa, vamos botar a minha Ferrari lá? Eu vou, moça! Vai chover! Espera aí, me deixa desagachando, rapaz! É porque eu gosto de dirigir Ferrari! Rapaz, vamos lá! Esse aqui não bode não, que ele bebe, viu? E aí, dá pra não falar de não, pegar a Ferrari se bebe não! Vamos lá! É a Ferrari, moça! Aqui, ó! Oxe, aqui é a Ferrari! Isso aqui é silage, homem! Ferragem! Silage de milho com ração pra cavalo! E vocês estavam pensando que era o quê? Um carro! Pensei que era um carro também! Eu vou botar isso lá! Mas foi estremeado que é Ferrari! Eu não boto isso lá dentro! Não bota! Eu tô com a coluna para lá! Vai chover, rapaz! Eu não boto teu marido não! Ô, não tem o marido não! Oxe! Bota lá dentro com cuidado! Com cuidado! Vamos lá! Eita, caba macho, viu? Tchau! Tchau!